Salve, salve, galera! Hoje eu vou fazer pra vocês um drink super refrescante, mano, e facinho, papai. Mas antes, eu vou fazer aquele nosso sub e a convidada hoje é a nossa Juru Pinga, mano. Então, eu vou fazer aqui um sub com a nossa Bera Geladex e diferenciado hoje, papai, na nossa caneca, mas eu vou usar dois copos de shots aqui e já deixei aqui pronto, beleza? Então vamos lá! Primeiro, a nossa cerveja que tá Geladex. Ó, papai, o estralinho! Delicinho! Então vamos servir aqui a nossa Bera, aqui, ó, do ladinho aqui, sem tirar os dois copinhos de shot. Serviu aqui, ó! Aí, papai! Metade do copo pra mais, né, galera? Se não, é sub do DS, você tá ligado, né? E agora, eu vou completar aqui os dois copinhos de shot com a Juru Pinga. Então, vamos pôr aqui o primeiro. E aqui o segundo. E, galera, aqui vai funcionar o seguinte. Eu vou tomar um, o outro vai cair e o DS também vai jogar pra dentro. Saúde! Hum, delicinha! Ai, papai! Caraca, mano, cerveja com o Juru Pinga é muito bom! E o drink que eu vou fazer hoje, galera, é o Juru Coke. Nós vamos precisar de Juru Pinga, Coca-Cola, limão, mano, bastante gelo e aquele nosso copasso de 700ml. E, galera, esse é um drink muito refrescante, fácil, Rapidex pra fazer. A galera geral vai curtir. Então, agora, bora lá! Então, bora começar! Pega aí o seu copão e vamos pôr gelo. Mano, bastante gelo, tá, galera? Aí, colocou o gelo. Agora, nós vamos espremer o suco aqui da metade desse limão aqui, ó. Beleza? Beleza? Agora, você vem com o Juru Pinga. Vamos pôr aqui até a metade do copo, mais ou menos, tá? Então, você vai colocando a Juru Pinga. Aí! Metade do copo. Agora, nós vamos completar com Coca-Cola. Mano, quando você for fazer uma bebida que tenha gás, eu sempre aconselho a você pegar alguma coisa, uma colher, pra ajudar essa bebida a descer aqui, sem que ela perca o gás e quebre as bolhas, tá? Então, coloca lá no fundo do copo e vai completando aqui, ó. Ó, agora dá uma mexida, sempre do fundo pra cima. Aí, mexeu, tira a colher, vou pôr aqui mais umas duas pedrinhas de gelo e termina de completar com a Coca-Cola, bem devagar, aqui por cima. Terminou de completar, aí você faz aqui um firulinho. Coloca umas rodelas de limão e também fica bem bacana. Colocou aqui, coloca aí e tá pronto o nosso copão de Juru Coke. Vocês viram? Galera, super fácil e rápido pra fazer. Então, agora, dá aquele confere. E você tá louco, mano? Mais um drink imoral, galera. E, mano, sempre quando vocês forem fazer um drink, usa essa informação, essa técnica que eu passo pra vocês da colher. Coloca até o fundo do copo, vai despejando devagar e você vai ter o seu drink bonitão com todas as bolhas aqui. E, mano, dá até pra escutar aqui, ó, as bolhas conversando. Então, galera, mais uma do DS naquela pegada diferenciada. E como eu sempre falo pra vocês, se for dirigir, não beba. E se for bebê, chama a nós, papai, que daí a pegada é outra. Saúde! Delicinha! Delicinha! Galera, cola no DS que não tem erro. Então, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E obrigado a todos os inscritos, você que tá vendo esse vídeo, sempre nos dando aquela moral. E um abraço super forte pro meu brother, Juarez Ferreira, Sete Lagoas e Minas Gerais. Tamo junto, meu brother. E, galera, nos próximos vídeos aí, o pessoal tá me pedindo o drink da Noninho. Então, segura, papai, que é nóis. Valeu! E, galera, nos próximos vídeos.